Olá Malta, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Thay e como vocês já viram no vídeo de hoje, estamos indo pra Milão, na Itália. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho dessa viagem. Então, bora pro vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E já pra começar, eu queria deixar aqui uma super dica. Nós embarcamos no aeroporto do Porto, Francisco Sacarneiro, e eles têm a opção de vários parkings de estacionamento low cost. Então, tem que fazer a reserva antes. Pelo menos uns 5 dias antes, você consegue um precinho bem top pro estacionamento. Eu estive vendo na segunda-feira, hoje é uma sexta, eu estive vendo na segunda-feira e tava dando 16 euros pra 4 dias de estacionamento. Só que eu deixei pra reservar depois, e quando chegou depois não tinha mais vaga. A gente veio assim na mesma, né, porque eu pensei, deve ter algum estacionamento ou deve ter vagas pra quem não faz reserva, e não tinha. A gente já começou a viagem com um perrengue chique procurando estacionamento. Conseguimos deixar no parking do aeroporto mesmo. Pelo que nós vimos, era o parque P1 e o P4, que não precisava de reserva. E no final da viagem, eu conto pra vocês quanto que foi essa brincadeira de deixar pra reservar depois. Chegamos no aeroporto. Agora a gente vai procurar a estação de trem. Não sabemos aonde fica aqui no aeroporto, mas dizia que era reto. E da estação de trem, a gente vai pra estação central de Milão. Era a opção mais rápida e viavelmente mais econômica, assim, de ônibus demorava muito. Por isso a gente escolheu ir de trem. O aeroporto é bem grande, mas é bem sinalizado. Bastante placa, bastante informação. Tudo em italiano e inglês, o que facilita muito. Mas o italiano é muito parecido com o português, né? Então dá pra subentender muita coisa. É muito mais fácil. Aqui a gente já achou essa placa com informação do transporte público. Então achamos o trem, tem que descer, menos um. Também tem ônibus, tem o táxi. Achamos a estação de trem. E aqui, logo que a gente entra, me parece que é o centro de Milão. Aqui a gente compra o bilhete pro trem. Quando nós chegamos ali pra comprar o bilhete de trem, e a menina informou que não tava tendo trem hoje, ela nos deu a opção de ônibus, né? E aí o ônibus partia em cinco minutos. Então a gente teve que sair correndo. Quando chegamos no ônibus, tinha que validar o bilhete. A gente teve que voltar pro aeroporto e validar o bilhete. Depois voltamos pra pegar o ônibus. E enfim, deu tudo certo. Conseguimos pegar mais ou menos uma hora de ônibus até o centro de Milão. Dá uns 50 quilômetros, mais ou menos, pelo que a gente teve vendo no mapa. São cinco horas da tarde. E tá essa escuridão e esse trânsito. Pelo visto, o povo italiano enfrenta bastante trânsito. Agora sim, finalmente chegamos. Chegamos. Levou mais ou menos uns 40 minutos de ônibus. Descemos numa outra estação central que não era a mesma do trem. E agora a gente vai caminhar mais ou menos uns 15 minutinhos até chegar no ônibus de Milão. E enquanto a gente caminha, a gente vai apreciando essa bela natureza, esse frio de congelar, porque tá muito frio. E a gente também vai procurar um restaurante pra almojantar. Porque a gente não comeu nada ainda. Só o nosso pequeno almoço. O meu, no caso, às 7 horas da manhã. Tô morrendo de fome. E a gente vai procurar alguma coisa pra comer. Tem pizzas a 8 e meio, 12, 10, 11. Massa. Estamos na Itália, não é? E hoje a gente ainda tem uma missão. Além de arranjar um restaurante, tem que ter jogo do Brasil. Porque hoje tem jogo do Brasil, gente. E a gente vai assistir na Itália. Mas parece que os italianos não gostam muito de Copa do Mundo. Acho que só porque eles não se classificaram, é, ficaram ressentidos. E não achamos nenhum ainda que tenha uma televisão pra gente assistir o jogo. Acabamos de descobrir que não é comum ter televisão na Itália. Os italianos não gostam de comer e assistir televisão. E não tem o hábito de assistir os jogos. Ainda mais sem a Itália estar jogando, né? Já pensou. E aqui a gente já consegue ver um pedacinho da Duomo. Gente, Kiko Milano direto da fonte. É aqui que eu vou me acabar nos próximos dias. E finalmente chegamos na Duomo de Milano. Gente, é muito linda. Vocês não têm ideia. E é muito grande. Aqui também já tem a árvore. E aqui atrás de mim é a estação de metro. Que dizem que tem a vista mais bonita, né? A saída mais bonita. Porque sai da estação e já olha direto pra catedral. E, gente, é lindíssimo. Tudo, tudo em volta é lindo. Mas parece que tá tudo em construção. Por causa da árvore, decoração de Natal. Fome e já comeu meu estômago. Seis horas da tarde. E a gente tá procurando ainda. Paramos nesse restaurante aqui. Que é restaurante, tratoria, pizzaria. Tudo que vocês imaginarem. E vou mostrar um pouquinho do menu. Algumas opções de pizzas tradicionais, regionais, especiais. Aqui tem algumas massas. Aqui algumas opções de entrada, carne, peixe. Menu pra crianças. Com o estômago vazio, do jeito que a gente tá. Vocês imaginam como é que vai entrar essa taça de vinho. E chegaram nossas pizzas. Eu pedi uma que vem em salão picante. Parece uma peperoni, calabresa ou qualquer coisa assim. E o Léo pediu uma de carbonara. É bonito. E o restaurante bem charmosinho. Esse que a gente escolheu. Bem bonitinho. E a nossa conta deu R$ 46,90. Duas pizzas, duas taças de vinho e uma Coca-Cola. E aqui do lado da Duomo, já tem alguns mercadinhos de Natal. E aqui do lado da Duomo, já tem alguns mercadinhos de Natal. E aqui do lado da Duomo, já tem alguns mercadinhos de Natal. Acabamos de passar por toda a lateral da Duomo E nos fundos ainda tem mais A gente vai comprar esses canole aqui de chocolate Pra provar Agora que a gente passou na outra barraquinha A gente descobriu essa Que tá mais bonita que a outra Mas essa aqui vai ficar pra amanhã Certeza que eu vou passar aqui Chegamos no nosso Airbnb Podres de cansados Não aguentava mais andar com mochila Tava parecendo uma tartaruga já E agora a gente vai comer os nossos canoles Que compramos ali no mercadinho de Natal A gente comprou quatro sabores Coco e rum Amarula Café Café e caramelo É bom? Muito bom E eu que sou viciada em caramelo É bom né? Uhum É crocante por fora E o recheio bem molinho por dentro E sabe o que que me lembra? Kinder Bueno Uhum Lembro mesmo Muito parecido Muito, muito, muito bom Aprovadíssimo Foi um e cinquenta cada um E se comprasse oito Ficava por dez euros Bom dia, malta Sabadou por aqui Na chuva Nossas viagens sempre tem que ter algum perrengue Então A gente tá em busca de comprar um guarda-chuva A gente conseguiu esse minúsculo No Airbnb E agora a gente vai tentar comprar um Porque sábado e domingo é chuva o dia inteiro Achamos aqui um supermercado Esses maiores estão na faixa de R$15,99 E os menorzinhos R$12,99 Pro nosso pequeno almoço Nós pedimos um suco de laranja E um café americano E olha que curioso A quantidade de café que vem E aí eles mandam um pouco de água também Pra misturar no café O Léo pediu uns salgados Era a única opção de salgado que tinha Nosso pequeno almoço então Deu quatro euros dos salgados R$1,20 do café R$3,50 do suco R$8,70 Ontem quando nós fomos à noite pro Airbnb A gente tinha visto uma estação de metro Linha Verde Em Duomo a gente tava na linha vermelha A gente teve que pegar um metro Até uma estação que fizesse troca pela linha verde Pra gente chegar no nosso Airbnb E da estação até o Airbnb Ainda dava 13 minutos andando Hoje de manhã nós vimos que tem uma estação Que também é relativamente perto Dá 16 minutos E já é linha vermelha Então a gente já não vai precisar fazer a troca de metro hoje Acho que vai ser mais prático Ontem quando nós viemos pro Airbnb Nós compramos um bilhete único E hoje a gente comprou um bilhete diário Que a gente consegue andar várias vezes o dia todo E ontem foi 2 euros Hoje foi 7 euros pro dia todo Agora estamos indo pra Duomo Contratei uma pessoa aqui na produção Gente, Duomo é lindo De dia, de tarde, de noite Com chuva, com sol E umas curiosidades sobre aqui Ela é feita toda de mármore Todinha E tinha uma jazida que produzia mármore Só pra construção da Duomo Era uma jazida própria deles A Duomo levou 427 anos pra ser construída É muito tempo Começou em 1376, eu acho E ela tem 157 metros de comprimento 109 metros de altura É muito, muito alta Ela foi considerada por muito tempo O ponto mais alto de Milão E uma outra curiosidade também É que a Duomo tem muitas estátuas Cerca de 3.400 estátuas E claro, como toda igreja A gente pode entrar É gratuito Mas não pode bater foto lá dentro Se quiser bater foto Se eu não me engano Tem que pagar 2 euros E também dá pra visitar o terraço E outras coisas lá dentro A gente não vai fazer nenhuma dessas visitas Viemos só pra conhecer mesmo E uma curiosidade Aqui na Itália É que tem essas fontes Espalhadas pela cidade A água é potável Então é só trazer a garrafinha Encher E vai ter água pela viagem toda Entramos num shoppingzinho Só tem umas marquinhas mais ou menos Assim Que a gente já vai ficando pobre Só de olhar Aqui na galeria tem um touro da sorte Que foi um símbolo só que colocaram aqui na galeria Junto com outros símbolos Representando Turim E dizem que ele traz sorte, fertilidade Para os homens traz força E tem uma tradição Que tem que encostar o calcanhar do pé direito Nas partes íntimas do touro E girar 3 vezes 360 né Dá 3 voltas Pra trazer sorte e fertilidade Saindo da galeria Vitória Emanuele A gente chega numa praça Que é bem famosa E ela fica de frente Pra uma ópera também Os perrengues chiques é assim ó Atravessar fugindo das poças de água Uma coisa que é muito legal E tem aqui É essa zona do lado de fora do restaurante Como se fosse uma esplanada Só que toda fechada e aquecida Pedimos pra beber uma taça de vinho O Léo pediu uma cerveja artesanal Agora estamos esperando pra ver se tem algum copo Mas parece que não Não É esse mesmo Dale Acho que chegou meu almoço nesse pacotinho Pra take away O pacotinho é pão Eu pedi um salmão E vem tipo um purê Uma saladinha E o Léo pediu Pasta carbonara Muito bom e muito bonito E se eu disser que desde a hora que a gente saiu de casa Não parou de chover ainda Mas olha Como a gente comprou o passe diário do metro Do restaurante até o nosso próximo ponto turístico Por exemplo Dava uns 15 minutinhos andando Como tá chovendo A gente resolveu vir de metro No restaurante A gente tava perto da linha amarela Então a gente foi até do Omo Pegou a linha vermelha E descemos aqui na estação de Cádorna Se não tivesse chovendo Eu recomendaria vocês virem a pé Porque aí vocês conhecem a cidade Vão olhando as ruas Os restaurantes As lojas Mas como tá chovendo A gente resolveu vir de metro Que era mais prático E a gente tem se virado muito bem É muito, muito, muito prático mesmo Se essa é a Igreja Santa Maria de la Graça Chegamos na Basílica de Santa Ambrodia Acho que é assim que se fala A arquitetura é mesmo muito bonita Vale a pena a visita É uma passadinha rápida E agora a gente vai tentar entrar na Basílica Vamos ver se tem que comprar ingresso Ou cede grátis E agora a gente vai ter que comprar 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 E agora a gente vai ter quebor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho